O clima no Goiás é tenso, dentro e fora de campo. O Ministério Público pediu uma multa de um milhão de reais por conta da confusão na partida contra o Vila Nova, disputada no último dia 24 de junho. Os promotores também querem torcida única no próximo Clássico contra o time Colorado, marcado para o dia 14 de outubro. Eu acho que todo jogo é obrigação nós ganhar, independente de ser em casa ou fora. Eu acho que na situação que a gente está, é muito importante a gente vencer o jogo, até mesmo porque a gente vem com sete partidas que não ganha, né? E um time como o nosso, o time do Goiás, eu acho que não é para estar passando por isso, mas esperamos que a gente, não sabe, consiga a nossa vitória. Dentro de campo, a luta é fugir do rebaixamento para a terceira divisão. O técnico Hélio dos Anjos promete uma reviravolta na equipe, que vai disputar a partida contra o Paissandu, sábado no Serra Dourada. Vai ser o reencontro com a torcida esmeraldina, depois de cinco jogos de suspensão. Os bilhetes custam 20 reais a cadeira e 10 reais a arquibancada. Estudantes, idosos e o torcedor que apresentar uma cartela da time mania, tendo o Goiás como time do coração, pagam meia entrada. Sem a torcida, eu acho que nosso time caiu um pouco de produção, né? Até mesmo por falta de cobrança. Eu acho que, com a torcida no sábado, eu tenho certeza que ela vai vir nos apoiar e vai vir nos motivar para nós conseguirmos a nossa vitória.